Música Fala galera do Youtube, eu falo de Victor Ortiz Tô começando mais um vídeo E bom gente, vocês já podem ver que eu tô num lugar diferente hoje Isso é pra vocês verem que essa nova temporada do canal Está bem melhor do que a anterior Gente, olha que loucura que eu tô fazendo Tô no telhado da minha casa, olha isso lá atrás da vista E gente, só subi aqui pra começar esse vídeo Não deveria tá fazendo isso, mas tô fazendo isso por vocês Então galera, se você já tá gostando desse vídeo Já deixe seu like e se inscreva no canal Pra vocês me motivarem a trazer mais vídeos assim E gente, deixa eu mostrar um pouco dessa vista pra vocês Olha lá gente, essa é a vista que tem aqui de cima É a vista panorâmica da cidade inteira Ó, agora eu vou descer E pronto galera, eu desci de lá Porque é muito alto, cara A minha série não ficou tremendo de subir lá Se eu cair de lá, é praticamente de 11 metros de altura Até chegar no chão E gente, eu acho que se uma pessoa cair de lá, eu acho que ela morre, né? No mínimo, ou não? O que vocês acham? Se ela morre ou não? Escrevam nos comentários E gente, é o seguinte, no vídeo de hoje, o meu irmão Vai pra escola pela primeira vez Depois de um ano de pandemia Que ele não está indo pra escola Ele optou por ficar no presencial Pra ter, pra interagir mais com os amiguinhos dele Porque ele precisa interagir com as pessoas Ele ficou praticamente um ano dentro de casa Sem falar com quase nenhum amigo dele E isso é muito importante pra ele Crescer e saber lidar mais com as pessoas Então hoje ele está indo pra escola Eu vou gravar tudo pra vocês Como é que vai ser Vou gravar dentro do carro Quando chegar lá na escola Só que eu não vou mostrar o nome da escola Por questões de segurança, né gente? Então galera, vamos fazer o seguinte Eu vou esperar dar a hora dele ir pra escola E já volto a gravar pra vocês Fechou? Até daqui a pouco E aí Davi, o que você achou no seu primeiro dia de aula? Bom, estou feliz Está feliz, está ansioso pra ver seus amigos? Aham Ah é? O que você vai fazer hoje de lado? O que você acha? Eu acho que nós vai estudar Brincar no parquinho de voar O negócio que nós dizemos que nós voamos Ah é? Aham Então vamos logo que a gente já está atrasado É É Olha lá galeris, lá em que eu escolo lá. Olha lá. Ela tá indo. Foi embora. Olha lá. Galera, acabei de chegar aqui em casa. Deixa eu tirar o master aqui também. Gente, acabamos de deixar o Davi lá na escola. Ele vai ficar lá um tempinho bom até acabar as aulas dele, né? A aula dele começa uma hora da tarde e termina lá pelas 5h20, 5h30. E esse horário, a gente vai voltar lá pra pegar ele. Porque esse é o primeiro dia de aula dele, né? E, gente, pera aí. Acabei de subir escada agora. Deixa eu dar uma respirada aqui. Gente, o Davi foi pra escola e pra vocês terem uma ideia, até choveu porque ele foi pra escola. Vocês acreditam nisso? Gente, é o seguinte. Daqui a pouco, não, daqui a pouco não. Daqui umas 4 ou 5h, eu já vou ir lá buscar ele. E eu vou gravar pra vocês, hein, como é que vai ser. E aí, depois, na hora que ele chegar aqui em casa, depois de tomar banho, desinfectar, todas as coisas certinhas, eu vou fazer uma entrevista com ele, vou entrevistar ele. Vou perguntar como é que foi o primeiro dia de aula dele, depois de um ano ficando dentro de casa, estudando dentro de casa. Porque, gente, sério, eu acho que deve ter sido muito diferente, né? E vamos ver. Ainda falta 5h para ir lá buscar ele e eu vou dando mais notícias pra vocês. Agora eu vou lá escovar o dente, eu esqueci de escovar o dente, pra vocês terem uma ideia. Trazem aqui. Minhas aulas acabaram meio dia e quarenta e ele vai pra escola uma hora. Aí só deu tempo de eu comer, pegar a câmera e gravar pra vocês. Eu nem escovi o dente, pra vocês terem uma ideia. Gente, eu vou lá escovar o dente agora e daqui a pouco eu venho mostrar mais como é que tá sendo o meu dia e como é que tá sendo a aula do Davi. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Fala aí, galera! Gente, eu tô aqui em outro dia. Eu perguntei pro Davi, foi ontem à noite e eu vou ter pra falar com vocês só hoje. Gente, eu tô no meio de um recreio, porque agora eu tenho dois aqui no ensino médio. E daqui a pouco eu tenho aula de novo, gente. E o vídeo de hoje foi basicamente isso. Só que ele grava pra vocês o primeiro dia de aula do Davi, por causa que seria marcado pra história. Por causa que depois de um ano, ele foi pra escola. Quem alguém já imaginou que você ia ficar praticamente quase um ano dentro de casa? Aliás, um ano dentro de casa. E até mais. Pode ser que essa pandemia ainda dura mais. Ou pode ser que acabe hoje ou até mesmo amanhã. Então, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aqui. E também, galera, se inscreva no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui. E, gente, outro recado muito importante pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Me sigam no Instagram, porque lá eu posto várias coisas do meu dia a dia. E se você quiser me acompanhar todos os dias, se você precisa, me siga lá. Porque lá eu posto muito mais coisas do que eu tô fazendo do que aqui no YouTube. Se você for na minha última foto e comentar, eu vim pelo YouTube. Eu vou curtir algumas fotos suas e vou comentar nas suas fotos. Então, gente, vai lá, me siga no Instagram e comentar na minha última foto que vim pelo YouTube. Gente, acabou de acabar minhas aulas. Eu já almocei também. Aproveitei pra almoçar. Tipo assim, acabou minhas aulas. Fui lá e já almocei, porque eu tava morrendo de fome. Não morrendo de fome nesse ditado, mas sim, porque eu tava com bastante fome. Não é morreada de fome. Gente, pra quem não sabe, ou pra quem sabe, como é que essa cachorrinha chama? Não vou falar o nome dela. O que você tá me dando bem? Eu não sou. Não, você tá falando? Olha lá, ela quer falar comigo também, ó. Fala olhando pra lá, ó. Aqui, ó. Olhando pra lá. Isso. Não. Olha lá. Ela acha que eu sou a câmera, gente. Tem cabimento? Ó, se você sabe o nome dela, escreva aqui nos comentários. E caso você não saiba, leia nos comentários que uma pessoa deve acertar. Eu tenho quase certeza que uma pessoa não é possível que não vai acertar, né? Gente, nessa pandemia eu fiz muita coisa. Uma coisa que eu fiz também foi ensinar ela a dar a pata, a deitar, a sentar e a rodar. Você acredita nisso? Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente. É assim, ó. Dá a pata. Peraí, dá de novo. Vai. Dá a pata. Isso. Muito bem. Agora, dá uma rodadinha. Isso. Pra cá. E já foi embora. Porque, tipo assim, gente. Porque, tipo assim, gente. Eu ensinei ela a fazer essas coisas com petisco na mão. Então, se eu não tiver com petisco na mão, as primeiras vezes eu até consigo enganar ela. Fazendo que eu vou dar, só que eu não dou. Mas, tipo assim, depois da terceira vez, ela não mais aceita. Ela não aceita mais meus comandos. Então, gente. É o seguinte. Vocês tem que treinar ela sem petisco também. Porque eu só treinei com petisco. Aí, agora, ela sempre acha que se ela fazer isso, ela vai ganhar. Aí, tipo assim. Ela é inteligente, né? Quando eu não dou, ela para de fazer. Ela é muito esperto. Eu acho que tá com a gente. Gente, o Davi já chegou da escola. Já tomou banho. Já desinfiltou as coisinhas dele. E agora eu vou perguntar pra ele. Como foi o primeiro dia de aula dele, né, Davi? E aí, Davi, fala. Como é que foi o seu primeiro dia de aula? Foi bom. Foi muito legal. Meu primeiro dia de aula. O que que você fez de bom lá? Eu estudei, eu brinquei no parque meio boi no brinquedo que um sentando me aprende, outro do meu lado, outro do outro e eu sentada e nós começamos a mexer um lado pro outro e nós começamos a voar É isso aí. Em questões da pandemia, como é que tá sendo esse negócio de desinfectar as coisas de máscara? É, quem não consegue usar máscara por um tempo, quem tem falta de ar pra usar máscara, não consegue ir pra escola porque tem que ficar ou de manhã ou de tarde, de máscara O escudo é o face shield, pra quem não entendeu, é aquela máscara transparente que fica na frente de acrílico E aí, o primeiro dia de aula foi bom ou foi ruim? Foi bom Ah, então tá bom. Passava álcool todas as horas, como é que era? Você levava máscara? Como é que funcionava? Levava máscara, aí eu passava álcool na mão que eu já levava, ficava com os olhos todos, eu estudava então eu já deixava cair do chão, espiava álcool, jogava álcool na mão Gente, olha esse perrengue pra gravar só esse trecinho de vídeo, ó Coloquei um ring light ali, uma softbox daqui, fiquei com pregui de pegar outra Mas era pra ter colocado uma outra aqui Mas era pra ter colocado outra ali também pra ficar iluminado dos dois lados, mas eu tava com pregui de pegar o negócio E gente, preguiça é uma coisa muito feia, se você tem preguiça, escreva nos comentários que eu quero saber, hein E gente, vocês não tem ideia do que acabou de chegar pra mim, me encomenda que eu ainda não sei o que que é, vou ver o que que é daqui a pouco Então gente, ó, vou travar vocês, hein Ó, faz aqui, faz aqui O que vocês acham que é? Comenta aí, antes de eu abrir, o que você acha que é Então tá, galera, vamo lá, vamo abrir isso aqui pra ver o que que é Vou pegar minha caneta pra abrir Vai estar rasgando Tomara que não tem corona dentro, porque eu só desinfecitei por lá Tá louco Gente aí, você já comentou o que você acha que é? Se ainda não comentou, eu vou dar 5 segundos, vai, comenta aí, vai 5, 4, 3, 2, 1, 0 E galera, foi isso o vídeo, se você gostou, não se esquece de deixar o seu lado like, e também galera, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui Porque as pessoas que não estão inscritas e não estão ativando o sininho, não estão recebendo as notificações que chegou o vídeo novo Então pra você não perder meus vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho E gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e até semana que vem